Eu vim caminhar aqui no parque e vim aqui passar uma dica pra vocês de estratégia de como que vocês podem, tanto quando vocês estão iniciando a carreira quanto vocês já estão há mais tempo, 10, 15 anos, 20 anos, 5 anos no mercado como que vocês podem conseguir ou primeiro emprego ou então empregos melhores, com salários melhores é a mesma coisa que eu fiz, eu já trabalho com tecnologia há mais de 15 anos já trabalhei em projetos nos Estados Unidos, já trabalhei na Argentina já trabalhei aqui na Europa também, antes de me mudar pra cá agora eu moro aqui na Europa, fiz também projetos no Chile eu vou passar pra vocês todo o passo a passo do que eu faria se eu estivesse começando a carreira ou então se eu já tivesse mais tempo se você está começando a carreira, a primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte vocês têm uma arma, que é uma coisa muito poderosa, que é a sua mão de obra barata a sua mão de obra provavelmente vai ser mais barata do que a da maioria então o que você precisa fazer pra você tirar vantagem disso? você vai aceitar os salários mais baixos, seja salário mínimo, seja talvez um estágio de 6 horas, 5 horas até 8 horas já tem alguns estágios que estão errados, mas infelizmente tem mas não se preocupa tanto com isso, porque o que você quer na verdade é a experiência a experiência ela vai te abrir muitas portas a experiência ela vai te deixar, vai te tirar desse patamar de que não tem nada pra botar no currículo vai te deixar, vai te começar a preencher o teu currículo com coisas e validações de empresas ou seja, hoje provavelmente você está começando a carreira, você não tem o que dizer sabe, ah eu estudei tal coisa, fiz tal coisa, mas você na verdade não sabe, você tem que aprender então um estágio que sim caberia pra você, o primeiro emprego ganhando salário mínimo também e você não vai ficar pro resto da vida, ah eu tenho que trabalhar 5 anos ganhando salário mínimo não, você não precisa trabalhar esse tempo todo, eu acho que um ano é o suficiente por exemplo, 6 meses de estágio, eu já, mais de 6 meses já estaria procurando o meu primeiro emprego pra, de full, né, full time, ou seja, tempo integral e depois ganhando salário mínimo ali um ano, já eu já começaria a negociar com a empresa pra ela aumentar meu salário, caso ela não pudesse aumentar meu salário então eu iria pra buscar no mercado outras empresas que me pagassem pelo menos 2 mil, 1.800 talvez 2.500, dependendo da sua área, né, área de tecnologia eu acho que ainda, apesar de hoje estar muito mais concorrido, ainda dá ainda se paga bem, muito bem, se você comparar com outras áreas, claro então essa é a estratégia, nos seus 3, 4, 5 primeiros anos não se preocupa em, muita gente acha, né, no Brasil fala de sujar a carteira porque você fica procurando por um ano de emprego não, isso não tem nada a ver, tá, no início da sua carreira não tem nada a ver isso e hoje em dia os modelos de trabalho estão bem diferentes carteira de trabalho não é o único, vocês vão descobrir isso ao longo da sua carreira então sim, a cada um ano você negocia teu salário, pede um seu aumento de salário se não puder e você estiver ganhando pouco, abaixo do mercado, por exemplo você vê que pessoas com o mesmo conhecimento que você já ganha em torno de 2 mil, 3 mil, você está ganhando 1.500, 1.800 cara, infelizmente se a empresa não puder te dar esse aumento vai no mercado e busca arruma um outro emprego informa a empresa, dá o tempo lá do aviso da empresa e parte pra nova proposta claro, sempre deixando as portas abertas, sempre agradecendo nunca com rancor nem nada, porque a empresa abriu a porta pra você, então você tem que ser agradecido por isso, né, e sempre fazendo o seu melhor depois disso quando você passar ao longo da sua carreira você talvez esteja aqui nesse caso de já ter seus 5 anos, 10 anos, 15 20, 30 anos de experiência no mercado ou até mais, já tem a família, você já tem um salário um pouco mais alto mas você está estagnado na carreira, você está infeliz, você quer dar um upgrade na carreira, você quer fazer uma migração de carreira e aí a estratégia é um pouco diferente porque você não pode ficar pulando de empresa pra empresa uma pessoa que tem menos de 2 anos na área eu já começaria, imagina ela não fica mais do que 2 anos na empresa por que ela não fica mais de 2 anos na empresa? ela não fica mais de 2 anos na empresa por conta, porque ela não se dá bem com a equipe ela não fica mais de 2 anos na empresa porque ela não consegue fazer o trabalho bem enfim, qual é o motivo dela ficar menos de 2 anos, né então isso é preciso ver então, o meu conselho é se você está na empresa e por mais que você fique só os seus 2 anos faça projetos, conclua projetos coisas que você pode colocar eu vou dar um exemplo da minha carreira eu fiquei no último emprego 2 anos e meio uma dos meus entregáveis foram gerar quase 2 milhões de reais de economia pra empresa eu gerei mais ou menos quase 1 milhão de reais logo nos 6 primeiros meses que eu trabalhei na empresa de economia em AWS também melhorei o nosso SLA com o Service Level Agreement de 32% para se eu não me engano, eu vi 92% no atendimento de uma das equipas que eu gerenciava que era de suporte então, esses são entregáveis outro entregável também que eu melhorei o turnover por exemplo, muitas pessoas saiam, eram contratadas e saiam da empresa então, eu também consegui melhorar isso consegui reduzir isso esse tipo de coisa vale muito mais do que você falar que estudou tal coisa tem tal habilidade tem diploma porque isso são coisas mensuráveis coisas que o recrutador vai olhar e falar assim essa pessoa sabe gerar valor ele sabe usar o conhecimento que ele tem pra poder gerar valor real pra empresa não é só papel e hoje as empresas não estão olhando pra papel assim um MBA ainda é importante ter uma graduação é importante certificações são muito importantes mas são mais importantes pra selecionar o seu currículo na hora da entrevista o que realmente vai valer é a sua experiência e o que você gerou de valor no seu histórico e é por isso que ter experiências muito curtas a não ser que a sua área seja realmente de projetos curtos e tudo mais pode ser um sinal de atenção pra muitos recrutadores então a estratégia que você tem que fazer é justamente essa hoje, no emprego que você está hoje se você já tem muitos anos de experiência é aí que você vai construir a sua ponte do sucesso pro próximo emprego ou seja você tem que fazer deixar o seu legado criar projetos que gerem valor de fato e colocar isso no seu currículo em formato de storytelling vocês podem entrar no meu LinkedIn e vocês vão ver que lá tem o storytelling contando sobre toda a minha trajetória as áreas que eu trabalhei de uma forma resumida é claro porque ninguém quer ficar lendo aqueles textos enormes mas é assim que funciona e essa foi a mesma estratégia que eu usei pra minha carreira é a mesma estratégia que eu indico pra quem eu mentoro e funciona funciona com todo mundo porque o recrutador ele se sente muito mais à vontade de contratar uma pessoa e pagar melhor pra uma pessoa que ele sabe que gerou resultado que ele sabe os resultados que a pessoa gerou do que uma pessoa que é cheia de certificados mas não tem nada pra mostrar porque papel qualquer um pode ter agora resultados são poucos que tem meu nome é Jefferson Rocha se você gostou desse vídeo deixa seu like compartilha ele pra que eu possa ajudar outras pessoas também e se inscreva porque assim eu consigo mandar mais vídeos ajudar vocês e tudo que eu tenho aqui pra vocês é o conteúdo de graça 0800 pra ajudar vocês a mudar a sua vida como eu mudei a minha até mais tchau tchau